Bom, primeiro, eu vou parabenizar a Frente Nacional de Prefeitos pelo evento realizado aqui na cidade de Niterói, o Diálogo com os Presidenciados. Estamos aqui participando desse evento, um número muito expressivo de prefeitos e prefeitas de todo o país, com 11 pré-candidatos a presidente da República para eleições desse ano. Um evento muito importante, uma dinâmica bacana, adotada pela Frente, com a entrega de um documento, com um pequeno vídeo falando dos cinco pontos principais para os prefeitos, para que os presidentes possam colocar suas informações, seu plano de governo para discutir com a sociedade. Então, o Conazemps também vai preparar um projeto nesse sentido, junto ao Congresso Nacional, que acontece em Belém, de 2005 a 27 de julho, na cidade de Belém. Esperamos fazer uma dinâmica muito parecida, convidando os candidatos a presidente para fazer um diálogo. Dessa vez, não só discutindo aqui com os prefeitos vários temas, como saúde, educação, segurança, transporte, mobilidade urbana, mas discutindo especificamente a questão da saúde que muito nos interessa. Então, convido a todos para que a gente possa repetir o brilhantismo também, igual à Frente Nacional de Prefeitos, esse grande evento, chamando e ouvindo as propostas dos presidenciáveis no nosso Congresso do Conazemps. Contamos com todos e esperamos vocês por lá.